Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir vitória do Grêmio em cima do Pelotas por destaque dos jogos do final de semana da Copa FGF, que é a copinha. Muitas goleadas marcam a primeira rodada do estadual de série ouro do futsal feminino. E mais informações do futsal, a Federação Gaúcha, aqui no estúdio. Uma conversa com os dirigentes da Federação Gaúcha da modalidade. Bom dia! Muito bem! Hoje vamos começar o TVA Esportes falando muito futsal, muito mesmo! E a gente vai falar agora do futsal feminino. No último domingo, iniciou o Campeonato Gaúcho de Futsal, a série ouro feminino 2023. Competição que é dividida em dois grupos, com seis equipes cada, e os jogos aconteceram em Arroio Grande, região sul do estado. Seis partidas do grupo B movimentaram a primeira rodada, com cada equipe jogando duas vezes. Macanudas e Leoas Futsal abriram a jornada. Vitória do Leoas por 8 a 1, que acabou perdendo o segundo jogo por 16 a 0 para Ipsu Mauji de Pelotas. Já o Macanudas também foi superado pela Fak Sojipa, pelo placar de 13 a 2. O time de Porto Alegre também ganhou do Benfica, de Bagé, por 3 a 0. As bageenses perderam para o Palestina por 9 a 8, numa partida emocionante com virada de placar no último minuto. Palestina, time de Jaguarão, perdeu o primeiro confronto para a Amalji de Pelotas. A segunda rodada da Série Ouro de Futsal Feminino será no dia 13 de setembro, em Caxias do Sul, com as equipes do Grupo A. E também pela Federação Gaúcha de Futsal, hoje tem jogo da sétima rodada, valendo a liderança. Ser Santiago e Esco Sercesa se enfrentarão às 8 da noite em Santiago. Já no final de semana, tivemos partidas tanto da Série Ouro quanto da Copa RS. Pela Série Ouro, o Rio Grandense e o União Independente empataram em 5 a 5 em confronto atrasado da segunda rodada. Já em partida da terceira rodada, outro empate, 3 a 3, entre o FSM e o BGF Futsal. E o vice-lanterna, Vila Gauchinha Futsal, superou o Barcelona, Júlio de Castilhos, por 8 a 3, em Caxias do Sul. Já pela Copa RS de Futsal Masculino, Ser Santiago aplicou 9 a 3 no Bela Vista de Montenegro. E na outra partida, Galvão Futsal de Gravataí empatou em 3 a 3 com o São José de Cachoeira do Sul. Pois é, como a gente viu aí, TV Esportes falando aí muito de Futsal, Futsal da Federação Gaúcha de Futebol. Gaúcha de Futsal, a Federação Gaúcha, porque a gente está recebendo agora o Jimmy Freitas e o Eduardo Fagundes, que são da Federação Gaúcha de Futsal, o Jimmy que é responsável pelas competições adultas e masculino e feminino da Federação e o Jimmy que também é das categorias de base, né? Isso aí. Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo certo? Microfones aí, irmão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores. Prazer mais uma vez estar aqui no programa. Eduardo. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui também. Maravilha. Bom, a gente abriu o programa aí falando sobre a Série Ouro de Futsal Feminino. Eu queria que tu começasse falando sobre essa primeira rodada, tá o mesmo estilo do ano passado, da última temporada, que foi, né? Os times, eles se encontrando numa única cidade. Como é que está esse ano? E até mesmo como é que foi essa primeira rodada? Bom, Marcelo, é importante para nós iniciar bem a Série Ouro, como ela iniciou o Feminino nesse ano. Esse ano trabalhando com 12 equipes, um formato semelhante ao ano passado. O Feminino, ele tem uma peculiaridade com relação ao masculino, que é muito complicado tu fazer jogos únicos e viagens muito longas, né? Então, no Feminino, na federação, ele é sediado, então as equipes jogam dois jogos por dia, exatamente para diminuir o gasto de viagem das equipes. Então, a primeira fase com dois grupos, depois classifico os quatro primeiros dos seis de cada grupo. Passa a fase seguinte, depois semifinal e depois é final. Esse ano, com a novidade, é a final, jogo de ida e volta. Não somente um jogo, agora com dois jogos, ida e volta. Ida e volta em cidades? Cidades das equipes, né? As duas equipes que chegarem às finais, então o primeiro jogo na casa de uma equipe, o segundo jogo na casa da outra equipe. Como é que tu está avaliando, avaliando justamente esse ano, em comparação até mesmo à última edição? Como é que vocês estão avaliando assim até... Acredito que cada ano sempre tem uma evolução na competição com relação às equipes, elas vão se consolidando. Hoje nós temos aqui no estado a Célia Márcia, que é a equipe exemplo no estado, é a equipe que disputa todas as competições nacionais e não só disputa por disputar, disputa também para conquistar o título. Exato. A Faculdade Sojipa, esse ano, também foi pela segunda vez a Copa Mundo, que agora é uma competição oficial da CBFS, e as demais equipes estão se consolidando dentro da federação, com isso fortalecendo o futsal. Então, várias equipes, como o próprio Imigrante, que ano passado ganhou a Copa RS, esse ano já disputou contra a Célia Márcia da Supercopa, das campeãs, disputou a final da Copa RS também no primeiro semestre, e outras equipes, como o Ideal Femmine, que é uma instituição que joga com a sua equipe sub-17, já o campeonato adulto, próprio Benfica, de Bagé. Nós temos as 12 equipes hoje muito desconsolidadas. E as três que subiram da Série Prata, a Malge retornando às competições oficiais da federação, uma equipe com muita tradição dentro do estado. A Universidade Federal de Santa Maria, que já joga a Série Ouro do Masculino, e o Palestina de Jaguarão, que é um projeto espetacular, jogou a Série Bronze, jogou a Série Prata e agora a Série Ouro. Foi todo o escalonamento como tem que ser feito, ou seja, as equipes que agregaram esse ano, que entraram esse ano para a Série O, são equipes também organizadas. Com isso está fortalecendo muito. Como é que está a questão da organização até mesmo? Essas são equipes mais profissionais, mas as categorias de base, até mesmo do feminino também, está acontecendo? Como é que nos atualiza, vamos dizer assim, como é que está também essa situação das categorias de base, o feminino? Também está existindo? Isso, nós também estamos fazendo o mesmo trabalho na categoria de base, nós viemos de um progresso desde o ano passado, já eu e o Jimmy junto fazendo esse trabalho, e também vem crescendo. Porque é importante a formação de atletas, né? Sim, isso é mais importante. Tanto a base masculina quanto a base feminina, vem crescendo de uma forma bem como a gente está querendo. E até mesmo competições. Sim, as competições também. Elas devem iniciar agora, as estaduais devem iniciar agora a partir de outubro. Os estaduais de base? De base, isso. De 7 a 20. E como é que está o interesse das equipes aí? Está crescendo bastante. Esse ano já fechamos algumas categorias com 15 equipes em cada categoria. Categorias de, qual é as idades? Só para o pessoal ter uma ideia. É de sub-7 a sub-20. Olha aí, pô, bacana, hein? Esse ano inclusive já aconteceu no primeiro semestre, primeiro semestre que a gente conta, o semestre é até final de julho, agosto e em diante para cá. O Eduardo já fez a Copa RS sub-20 masculino, que foi sub-17, competições curtas, mas que aconteceram de uma maneira muito grande. E agora vai acontecer os estaduais no segundo semestre, tanto masculino como feminino. Inclusive as equipes tradicionais também estão voltando também nas categorias de base com a gente. Pois é, desafios para realmente, por exemplo, porque categorias de base é muita categoria, né? Desafios para conseguir organizar tudo isso, hein? É uma outra maneira, né? É bastante grande, né? A gente tem, quebra bastante a cabeça, a gente conversa bastante, a gente tem várias reuniões para definir isso, né? Porque é muito jogo. E porque acaba aparecendo, né? Cada vez aparece mais equipes querendo, e às vezes a gente tem que segurar um pouco, né? As vagas até para poder organizar. Como o tempo é curto agora, como a gente acaba acontecendo já no segundo semestre, né? Que é um projeto nosso que a gente já tem para o ano que vem, já iniciar bem antes também a categoria de base. Pô, legal. Sem contar o calendário, desculpa, Marcelo, que as categorias sub-17, sub-20, ainda não podem bater com os jogos do adulto. Pois é. Tem mais o calendário para encaixar. É possível até atletas dessas categorias de base serem aproveitados no adulto, né? Isso pode acontecer. Hoje acontece, né? Acontece bastante isso. É normal. Várias equipes têm. Acima de 16 anos, já estão jogando adulto. Já estão jogando adulto. Ih, pá, olha que loucura, hein? Porque é muito jogo, então, as equipes precisam realmente formar e trazer esses jogadores. Na nossa grade, a gente tem que também cuidar as datas dos adultos também, para não bater junto. E é o caminho mais fácil das equipes também terem um retorno, né? Vamos dar um exemplo no feminino, a Selemaster. A Selemaster trabalha muito forte em categoria de base, tanto é que metade do elenco adulto, hoje, da Selemaster, é a categoria de base, sub-17. O ideal feminino joga o estadual adulto feminino, o Série Ouro, com a sub-17. E assim também é igual no masculino. O Bento tem uma categoria de base muito forte. O próprio Ser Santiago e esse Ser César. Então, equipes que trabalham, tá sub-17 para cima de uma maneira muito forte, para quê? Para colocar atletas dentro do seu elenco. E, de certa forma, é uma economia que começa cada vez a gerar mais, né? A questão da máquina da categoria de base. Bacana. Bom, Jimmy, eu vou te aproveitar aqui, porque a gente tem falado um pouco sobre a Copa RS, mas, falado sobre os resultados e tudo mais, mas eu queria que tu falasse, né, a própria visão da própria federação, que é o retorno aí de, né, a SUEVA, a CBF, Atlântico, a Federação, a Copa RS, que agora dá vagas também aí em âmbito nacional. Eu queria que tu falasse justamente desse retorno aí da Copa RS e desses times também aí para a federação. É muito importante, não só para a federação, mas importante também para o futsal, né? Essas equipes, né, pegando o exemplo das três que estavam jogando, estão jogando a Liga Gaúcha, mas jogam a nível nacional também, voltarem para a federação. A federação é o único órgão oficial do Estado. Então, as competições oficiais que acontecem, âmbito estadual, âmbito nacional, né, obrigatoriamente têm que vir por nós. E equipes como a CBF, Caso Barbosa, Atlântico, a SUEVA, necessitam de uma sequência a nível nacional, para quê? Até para ter a própria visibilidade pela grandeza que são esses clubes. E para nós está sendo muito importante, por quê? Pegando o exemplo da Copa RS, essas três equipes se juntaram, com o Ser Santiago, com o Iasco, o Ser César, com o São José de Cachoeira, com o Bela Vista de Montenegro, Galvão Futsal, uma equipe que está chegando agora na federação de Gravataí. Então, isso deixou muito grande a nossa competição. Tem a situação do ano que vem da questão dos estaduais. Aí já é uma parte mais burocrática, tem que ver a questão jurídica, porque essas equipes saíram da federação, estão retornando, como deveriam retornar, se retorna em série ouro, em série prata, enfim. Aí a parte jurídica é um pouco mais complicada. Mas eu acho que o futsal em si ganha. Se as equipes puderem jogar todas as competições, óbvio que tem que jogar. Mas penso eu que as competições oficiais, elas têm uma importância maior a nível de patrocínio, a nível de visibilidade para as equipes em âmbito nacional. Legal. Bom, de qualquer maneira, é muito jogo, o pessoal pode acompanhar a programação no próprio site da federação, porque tem muito jogo acontecendo, vai se programando, muitos até têm atrai público, têm entrada gratuita. Isso acontece nas comunidades, movimenta essas comunidades. O pessoal pode acompanhar ali no site da Federação Gaúcha de Futsal, que é tranquilasso. Sim, nós temos ali o fgs.org.br, ali está a tabela de todas as competições e as rodadas, as transmissões, todos os finais de semana os jogos são transmitidos. Então, isso é sempre responsabilidade da equipe, da casa fazer essa transmissão. E sempre encontra. Agora, no feminino, próximo domingo, a gente vai estar em Castilhas do Sul, com a etapa do Grupo A, mas também, paralelo a isso, tem jogos também de Série Ouro do masculino, Série Prata, Série Bronze. Hoje tem rodado, como você já falou, da Série Ouro Clássico, que é o primeiro e o segundo colocados para ver a liderança. Quer dizer, está bem acirrado a parte de cima da tabela e, na parte de baixo, para ver quem é que classifica como oitavo, como sétimo, que são as últimas duas vagas. Então, a competição vai até a última rodada aí, tendo bastante briga. Maravilha. Jimmy Freitas, Eduardo Fagundes, diretores da Federação Gaúcha, muito obrigado por nos atenderem aqui e a gente está sempre de portas abertas para falar um pouquinho de futsal, muito, sempre. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Diego. Obrigado, gente. A competição agradece. Obrigado, valeu. Bom, agora nas quadras para os gramados, agora Copa FGF, a Copinha. Teve quatro jogos no final de semana, destaque para a vitória do time sub-20 do Grêmio sobre o Pelotas. Com o triunfo na Boca do Lobo por 3 a 1, o jovem time tricolor passou para a frente do Grupo C com 13 pontos. O Novo Hamburgo, que não entrou em campo na rodada, tem a mesma pontuação, mas está em desvantagem no saldo de gols. Na terceira colocação, está o Pelotas com 12 pontos. Ainda pelo Grupo C, o São Borja bateu o Real de Tramandaí por 2 a 0 no estádio Vicente Goulart e continua com chances de classificação para as quartas de final. Já pela chave A, o Inter de Santa Maria levou a melhor sobre o Mon Sum. 1 a 0 foi o resultado no estádio Presidente Vargas. As duas equipes somam agora 10 pontos, mas os alvinegros da capital são os donos da segunda colocação devido aos critérios de desempate. O líder é o São José com 19 pontos. No Grupo B, um jogo apenas e com goleada do Juventude sobre o União Frederiquense, por 4 a 1 no estádio Alfredo Jacone. Os caxienses estão na segunda posição com 7 pontos, 8 a menos que o São Luís. Faltam duas rodadas para o término da fase classificatória. Avançam para as quartas de final da Copinha os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros dos grupos. Muito bem. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã às 15 para o meio-dia, logo após o programa especial sobre a Expo Inter. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.